Puro Grave Ê moleque VT, vamo começar, valeu sequência Até que enfim né Fátio, até que enfim saiu, valeu Vamo começar, tá, aquela sequência dos cria, vem A partir de agora O sacode vai começar Prepare-se Ela vem devastando tudo Só a porra dele ignorante, tá Pega a visão Lucas famosinho no YouTube É outra parada E deu Ignorante Um som Devastador Vamo começar, velho Ignorante É, 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 puro Grave Sente a pressão Faz a rodinha do baile piranha Faz a rodinha do baile piranha Roda o baile piranha Roda o baile piranha Ignorante Uma marinha de PC Uma marinha de PC Uma marinha de PC Fô mulher, fô mulher sim Uma marinha de PC Uma marinha de metedor Fode f... Pindo comichote Fode f... Fode f... Fode f... Fode f... Uma marinha de p... Esse é o bico no mano agora Uma marinha de PC Pindo comichote Uma marinha de PC Vamos ritmo a ver sim Uma marinha de PC Uma marinha de PC Ou pode f... Oro-roro-roro Ro-roro-roro-ra Oro-roro-ro-ro Ro-ro-roro-roro-roro Biquezinho dos crês Eu te vou testar o quanto a tua cama aguenta Eu quero ver tancar a minha tachada violenta Na tinta sintonia tu vem me separar Fazer o seu ser eléptico e vou Se solta mulher vai Putaria hora solta nesse pico que é um povô Putaria hora solta Putaria Que é um povô Porradeira velho Treinamento do bumbum velho Fumoné fumoné Põe bate o pézinho tremendo bumbum Bate o pézinho tremendo bumbum Bate fezinho Bate fezinho Bate capa pata 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 pat Fica de quarto, mostra a calcinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Ô foquinha, tá esquecendo de mim Já amou toda a monta, agora vem com a pipoquinha Ô foquinha, tá esquecendo de mim Já amou toda a monta, agora vem com a pipoquinha De quatro filhas de adulto, dá um tesão do caralho De quatro filhas de adulto, dá um tesão do caralho De quatro filhas de adulto, dá um tesão do caralho Ela dá sativos, ela dá sativos Ela dá sativos Mas ela dá sativos, cê tá cavalgando na minha rua Ela dá sativos, cê tá cavalgando na minha rua Ela dá sativos, cê tá cavalgando na minha rua Ela dá sativos, cê tá cavalgando na minha rua Ela dá sativos, cê tá cavalgando na minha rua Que delícia É que já tá boa Ela dá sativos, cê tá cavalgando na minha rua Ela dá sativos, cê tá cavalgando na minha rua Na pequena padrão Boa Bk Ô Goquinha, tá esquecendo de mim Já amou todo mundo, agora vem com a pipoquinha Vamos nessa aí Ô Goquinha, tá esquecendo de mim Já amou todo mundo, agora vem com a pipoquinha Desce talarica, desce talarica Oi desce talarica com a buceta na minha pi Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Ralando a bucetinha em cima da sua pi Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Ralando a bucetinha Pra novinha descer com a xereca no chão Tô pra descendo no Toledo, usar a voz Pode vir na vinheta, acabou, cê tá no vara Tinha a intenção, tu quer fazer, eu te quero levar Onde tu quer se deixar, eu não te dar uma, não Afirma, afirma, senta e costa Tu fica de quarto, não bota, bota Fábio, retomino, vou te fazer uma proposta Fábio Caiu no meu papo 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 Senta na minha piroxa Senta na minha piroxa Senta na minha piroxa Esse é o Lucas Falazinho Senta na minha piroxa Senta na minha piroxa Senta na minha piroxa Senta na minha piroxa DJ VN Diferente dos iguais Se ligou, mané Só porra deus de Medeirinho, valeu? Vai ficar de quatro Vai até o chão Mostra pra inimigo e fala Eu tenho disposição Que ele é big, véi 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 DROPA DO ESCOBRA 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 Tralha de boné pra frente, de pistola na cintura Ficou toda saliente, com bandido de postura Na treta só vai dar eu, eu, meu gostoso Depois que eles me comem, só sento pra crime Na treta só vai dar eu, eu, meu gostoso Depois que eles me comem, só botar na tua Na treta só vai dar eu, meu gostoso Depois que eles me comem, só botar na tua Chama ela, chama ela Chama ela, que ela vem Trinta e um, que machuca, rabugento Trinta e um, rabugento, pra você eu viro Tamborzão, que machuca, mano rato Tamborzão, mano rato, pra você eu viro Só com a net e fim, tá aqui essa pila queim Trapa do Redu, sarra o menor tempo Só com a net e fim, tá aqui essa pila queim Tá aqui essa pila queim Trapa do Redu, sarra o menor tempo Trapa do Redu, sarra o menor tempo Quero, 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 Porque calma, tá machucando De quatro, de quatro Fica de quatro com a mão no chão Quando eu fico de quatro e quatro Como tá machucando Vamos começar, vale daquele jeitão, valeu? Esse plaf-plaf me deixa mal 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 Alô, Misses Beatriz Esse plus, plus me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chamar de puta Plus, 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 plus Olha o que que ela faz Olha o que que ela faz Vamos nessa, moleque Após forar uma nariz, olhe o que ela faz Após forar uma nariz, olhe o que ela faz Ela vem na caval Ela vem na caval Ela vem na caval Gata, tatuada Não deixa o meu lugar Aos ei, puta ara, euIA,ут terra cachava Eu ia tomar, toma basicidade Desvisibiu pra des Sheriff Bad Toma, toma Música 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 Tô maravilhosa, tô manifesto da fita da tela Taca a Dal fortress Taca a pinga, pinga, pinga Taca a pinga Party dog Party dog Party dog Party dog Party dog Party dog Mudando um pouquinho o ritmo, valendo aquele jeitão Uh, uh, as novinha vai manda Uh, uh, as novinha vai manda Ah, tô doidão, vim Novinha vai manda Uh, 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 uh Vinha vai manda Uh, 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 uh Alô, já roubei teu mano Tentara 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 Tenta, 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 tenta... 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 Tenta, tenta... Tenta, tenta, tenta... Tenta, tenta, tenta... Tenta, tenta, tenta... Tenta, tenta... Tenta, 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 tenta... Tenta, tenta, tenta...